O sinal é de ocorrência. A equipe alerta 24 horas, se posiciona e sai nas viaturas. Essa é a equipe do GOP, Grupo de Operações Penitenciárias. É a célula tática da Diretoria Geral de Administração Penitenciária. São agentes do sistema prisional com alta formação e qualificação para servir como interventores em situação prisional. A equipe que deixou a base agora está num presídio. Precisa acabar com uma rebelião. Com escudos, os agentes entram nas celas. Do outro lado, uma granada. A equipe do GOP domina a área. Dominado! Dominado! Essa foi uma simulação para mostrar um pouco do trabalho do grupo. A gente trabalha com o uso progressivo da força. A gente identifica se for uma rebelião ou um motim. O que está tendo nessa rebelião? O que está sendo utilizado naquela rebelião? Está tendo emprego de arma de fogo interno? Lá está com arma de fogo? Conseguiu ter essa arma de fogo? Ou que forma que está sendo? Então a gente entra com o melhor número de armamento que a gente tem. Munições menos que letal e munições letais. Com isso, as nossas técnicas são para isso, para a gente entrar e conter essa rebelião e o mais rápido possível para evitar mortes. Para ter sucesso nas missões, o treinamento é árduo, com moldes do exército e de outras forças policiais. A gente faz uma seleção dos voluntários. Homens e mulheres são voluntários, passam por uma seleção rígida, física, psicológica, médica. E eles vão ser submetidos a um curso de altíssimo nível, mas de uma cobrança acima da média. Tanto é que, geralmente, se formam talvez 50% daqueles que ingressam no curso. Não daqueles que são selecionados, daqueles que ingressam no curso. Tamanha a exigência física e psicológica que vai ter. Para operações mais demoradas, o grupo conta com uma base móvel, um micro-ônibus. Então, agora vamos entender como funciona a unidade móvel do golpe. Nós temos aqui o suporte onde ficam as armas, logo mais aqui também o escudo. Bem perto da saída, tudo já previamente programado, para que os agentes consigam se deslocar com facilidade. A gente observa também que os bancos são colocados de uma forma diferente. Também para poder facilitar esse deslocamento. Cabem cerca de 26 agentes aqui dentro. E agora nós vamos conversar com o chefe da equipe, para a gente poder entender como é que esse trabalho funciona na prática. Daqui vocês conseguem controlar tudo? É positivo. Essa unidade, ela foi adquirida para esse fim. Deslocar a tropa é um deslocamento um pouco mais lento. Porém, ela desloca um número maior da tropa, em relação a uma rebelião em grande proporção. E é onde a tropa também poderá ser utilizada como croquis. A gente utiliza a televisão para passar como é a estrutura daquela unidade onde está sendo rebelada. A forma que a gente vai atuar naquela unidade. O golpe atua em rebeliões na região metropolitana. Mas dá suporte no interior do Estado, quando o grupo de intervenções táticas, o JIT, considera o caso de alta complexidade. O trabalho desenvolvido aqui faz com que muitos agentes sejam enviados a outros estados para ajudar a conter crises no sistema prisional ou até mesmo quando o Estado está sob intervenção federal. Bom, e na simulação, a gente viu vários agentes atuando. Mas o que vocês talvez não tenham percebido é que no meio da maioria dos homens, nós temos uma mulher. Essa gente formou em 2010, foi uma das primeiras a integrar o golpe. Atualmente são cinco golpeanas e três estão atuando, entre elas, essa gente aqui. Eu queria que você me contasse o que te levou a entrar nesse grupo, o que te chamou mais atenção? O que me levou a entrar é o trabalho diferenciado que é realizado pelo golpe. Porque por estar no golpe, a gente está sempre fazendo treinamento e atuamos com o uso racional da força. Quando nós intervimos numa unidade prisional, numa situação de crise, estamos ali para reestabelecer a ordem e a segurança. E é um trabalho diferenciado. Um dos exemplos de sucesso da atuação do grupo foi no dia 1º de janeiro de 2018. A rebelião no presídio de Aparecida foi provocada depois de um confronto entre os presos, que levou um grupo a invadir alas rivais. Só não aconteceram mais mortes graças à atuação rápida dos agentes. Quem faz parte do golpe não recebe gratificação. Então, qual o motivo para enfrentar tantos perigos? Saber que a gente pode dar um melhor, a gente pode ser pessoas melhores para que o Estado, representando o Estado, a gente tenha uma paixão, tenha um amor e a gente é uma união. Aqui a gente tem uma irmandade entre cada um de nós. Aqui se cortar nenhum, todos nós vamos sentir essa dor. Então, o nosso amor para que a justiça e que a lei possa cumprir da forma correta.